Oi, oi, gente! Tudo certo com vocês? Eu sou a Icane e, olha, hoje a gente tá aqui pra conversar com o cara. Ele é mecanicamente impecável, ele toma ótimas decisões durante as partidas e tá sempre pronto pra assumir a responsabilidade quando precisa. E a responsabilidade dele hoje é bater um papo com a gente pertinho das finais da Grand Royale na FNCS. Seja muito bem-vindo, PHzinho. Como é que cê tá? Tô bem, tô bem. Bom, bora lá pras perguntas, hein? Você participa de campeonatos desde que o competitivo do Fortnite começou lá atrás. E mesmo sem muito elo forte, você nunca deixou de trabalhar, você nunca deixou de correr atrás, né? Nesse último ano, você foi conquistando muito espaço e muitos títulos também, né? A quem ou ao que você dedica esse seu crescimento? Ah, eu dedico bastante a mim, né? Que me dediquei bastante nesse ano. Eu peguei muito firme. Tudo por causa da pandemia, eu ficava mais sempre em casa. E aos meus amigos, tem alguns nomes que eu vou citar. Refletes, que me ajudou muito. O Spock, o próprio pai. GX, acho que são mais esses que eu vou lembrar agora de cabeça. Se eu esqueci alguém, me desculpe. E agora me responde assim, rapidinho, a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Quem foi a sua inspiração pra virar pro player e quem te inspira hoje? Eu tive três inspirações quando eu comecei a jogar. Foi o Blackouts, o Nyx e o King Manito. E atualmente eu não me inspiro em ninguém, eu me inspiro em mim mesmo. Boa resposta, hein? Gostei. E aí, falando dessa última FNCS, você fez partidas memoráveis individualmente. Mesmo sendo em trio, você foi um destaque individualmente. Tanto por conta de mecânica, de jogadas específicas incríveis, de seu conhecimento do jogo. Me conta como foi pra você a sensação de ser campeão mais uma vez. Campeão uma segunda vez da FNCS. Então, foi uma sensação meio inexplicável. Não imaginei que eu fosse ganhar novamente. Foi uma sensação que eu não tenho nem como explicar. É só na hora mesmo, sentindo. É inexplicável. Mas é uma sensação muito boa, sem dúvidas. É, e eu conversei com o Opa e ele me disse que a segunda FNCS pra ele foi muito melhor de ganhar, né? E pra você, é a mesma coisa essa sensação? Você também tem isso de que a segunda FNCS foi melhor do que a primeira? Tinha, porque a primeira a gente ganhou sem a última partida. A gente já tinha ganho sem jogar a última partida. E nessa foi na última partida que decidiu tudo. Então, foi muito mais emocionante. Essa foi por emoção, né? Até o último segundo. E hoje você não representa nenhuma org. Você não tá em nenhum time. Isso é algo que tá nos seus planos? Você tem vontade de fazer parte de um time? Já tem alguma conversa rolando? Como estão seus planos pra 2022 em relação a isso? Sim, sim. É o que eu gostaria de fazer. E digo que vão ter muitas novidades aí em 2022. E o seu trio com o Opa e o GSX não tem nenhum ano, né? É uma formação bem recente. E ainda assim, vocês conseguiram resultados muito fora da curva. O que você diria que é o diferencial de vocês três? O que funcionou muito bem em trio pra vocês conseguirem ter resultados tão bons nesse tempo? Eu acho que foi a força de vontade dos três, né? Quando a gente foi fechar trio, a gente sentou nós três e falamos vamos conseguir, vamos fazer acontecer. E acho que foi isso que foi o diferencial. Nós três na mesma sintonia, querendo a mesma coisa. E eu acho que foi isso que mais ajudou. É, e provavelmente nesse período vocês tiveram algum conflito, vocês tiveram alguma coisa pra resolver. Mas provavelmente vocês sentaram, conversaram e resolviam tudo sem separar o trio, né? Se mantendo juntos. Então realmente é isso que faz toda a diferença. Sim, eu acho que foi isso que foi a principal, a chave pra ter esse desempenho. E agora pra encerrar, falando um pouquinho da Grand Royale, vocês estão vindo aí de muitas vitórias, ganharam duas FNCS seguidas, estão ganhando um monte de campeonato por grana, que são as Cash Cups. Vocês estão também ganhando todas uma atrás da outra. E estão classificados pra final da Grand Royale. Vocês inclusive foram o primeiro trio classificado pra final dessa FNCS Grand Royale. Como que tá a expectativa de vocês, ou como tá a sua expectativa pro seu trio? Você pretende estar no topo mais uma vez? Com certeza aí. Pode esperar a gente ir no topo, com certeza. Estão vindo muito forte aí pra essa Grand Royale. E como é que tá a preparação de vocês pra esses dois dias de final? Ah, tá bem difícil, né? Porque é outra grande final, mas estamos conseguindo aí. Vai dar tudo certo. E esse foi o nosso papo com o PHzinho, um jogador absurdo que a gente vai ver jogando nas finais da FNCS Grand Royale, nos dias 20 e 21, em todos os canais oficiais do Fortnite Brasil. Eu espero vocês lá pra gente acompanhar isso juntos, fechou? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!